A Vramer, aqui na Andorra. Dia 31 de Janeiro de 2012. Isto está a uma temperatura de 2ºC. Está-se bem, não está muito frio. E fiquei um grande nevão. Isto é um espetáculo. Agora, a descer aqui a serra, vou fazer o esquio até lá abaixo, com o carro. Aqui em baixo há um túnel. Mas custa 6€ para passar por baixo desta montanha. Então a gente decidimos passar por cima, não é? Além de pouparmos, ainda podemos ver esta magnífica vista. A gente fez um people inédito, mais o que existe... E você pode fazer essas magníficas? Tem dias antes dauvias, como foi armou por baixo dos milhares. Tem dias cedores. Um momento na semana. A gente não vê que este lugar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.